De acordo com a polícia militar que atendeu a ocorrência, o crime aconteceu em uma residência no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. A vítima, uma mulher de 30 anos, foi morta por três disparos de arma de fogo. Essa ocorrência entrou inicialmente via bombeiros, de que haviam ocorrido os disparos contra uma mulher. Essa mulher tinha 30 anos e o autor dos crimes tinha 51 anos. Aparentemente foi uma discussão ali, eles estavam em processo de separação, estavam discutindo a separação de bens. No local estavam o sogro e a sogra dela e ele acabou efetuando três disparos contra ela, dois na região do pescoço e um na região do tórax. No momento ali, acho que o sogro acabou contando o indivíduo, cautelou essa arma dele, estava com uma pistola G2C e depois ele acabou se evadindo, sentido Mariópolis. Esse autor foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Mariópolis, e atualmente ele se encontra preso. A mulher foi socorrida, foi tentado reanimar ela, porém ela acabou entrando em óbito. O homem suspeito de cometer o crime foi localizado pouco tempo depois. Ele foi abordado no posto de Mariópolis, ali da PRL, e acabou confessando o crime, né? Com ele no veículo estava uma quantia de dinheiro, e mais essa pistola e esse revólver .22. Certamente tentando fugir já. Com certeza, tentando fugir e acabou por sendo abordado pelos policiais. Na casa do homem suspeito de cometer o crime, a polícia encontrou munições, armas e vários maços de cigarros. Na casa do autor foram localizadas também diversas munições, um rifle .22 e 398 maços de cigarro estavam na casa dele. Tinha também munições de origem argentina, então ele já tinha passagem pela polícia, uma outra situação também de violência doméstica contra a sua mulher. Então, posteriormente, também foram encontrados, além da pistola G2C que ele tinha e esse rifle na casa dele, ele também tinha um revólver .22 e uma outra pistola. O homem já tinha passagem pela polícia pelo crime de violência doméstica. Já tinha ouvido uma situação que a polícia atendeu, do histórico de violência doméstica, e infelizmente agora ela acabou entrando em óbito. A polícia para a polícia, a polícia festeja os queira seja um caso de violência doméstica. Então, tudo bem, foi um caso de violência doméstica.